Tem 10 carretas de estilo ali, preparada para os boi de rodeio. Então assim galera, tudo organizado, tudo preparado para a gente poder trabalhar com os flores de rodeio esse ano. E aí a temporada vai começando agora, já começou. E vamos trazer os boizão para cá, que o bicho vai pegar o estilo de rodeio Zordão. E vamos lá, abrindo a cerca, passar com o cigadão aqui pesado. Solidão, vamos! Os bois já estão indo, vai sair no bico lá do passo, lá embaixo. E entrar no sítio só é nosso. O vídeo é cumprido, mas a lida é boa. Então vocês vão vendo a lida do gado aí. Como é que funciona? Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo, graças a Deus. Galera, hoje o vídeo está top. Um dia acontece coisas boas no sítio, um dia acontece coisas ruins. E hoje é um dia de muita coisa boa. É o seguinte, estou aqui no meu cavalo fiel escudeiro Arasá, que eu amo tanto. Estou aqui com o meu amigo cupim gerente. Fala gerente! Fala galera, beleza? Hoje está top, não está? Está top demais, do jeito que vocês gostam. O cupim está montado aí no cavalão dele de serviço, o Zeus. E galera, hoje estamos traiados e organizados. E estamos aonde? Na entrada do sítio Sonho Nosso. O sítio Sonho Nosso foi preparado e projetado para touro de rodeio, galera. E aí, temporada 2023 chegou. A gente ergueu toda essa estrada, esperou crescer o capim, desmanchou a cerca. Vedamos o passo de Tifton, que é plantado para touro de rodeio. E está pronto o sítio Sonho Nosso para a gente começar a trabalhar na temporada 2023. Chega cupim! Seguinte, galera, olha só. Ah, você vai ligar o choque? Vamos lá ligar o choque. Tudo organizado. Hoje vai vir boi. Boi de rodeio para o sítio Sonho Nosso, galera. Cupim gerente. Vai lá ligar o choque. O choque fica ali. Todo iluminado, todo organizado. O caçaria cresceu. Está tudo bonito. Nós demos um grau na casa, já colocamos iluminação na casa, projeto para novo vídeo aí. Colocamos água na casa também, projeto que vocês vão ver no próximo vídeo. E agora chegou a hora. Ligou cupim? Ah, está ligado, desligado a coisa. A rede. É o último de lá, bate e segura. É. Bate firme. Aí. Tem que lá desligar a bomba, porque ontem não desligou. Põe a caixinha aí para fechar. Só rodar. Só rodar. Galera, o sítio Sonho Nosso está todo pronto, organizado e está bem feito para a gente mexer com touros de rodeio, galera. Olha só, fizemos a cerca nova, deixamos o passo crescer, vedou e hoje os boi vão vir para cá. A gente vai trazer os boi para montar nos touros. A arena já está no jeito, organizada e assim vocês vão conhecer no nosso sítio Sonho Nosso. Foi preparado para isso. E aqui está a cerca que desce lá para casa. Aqui é a cerca que desce para o pasto. Pastão aí, que está bem bom. Vocês vão conhecer um tour pelo sítio Sonho Nosso. Sítio projetado para mexer com o boi. Temporada 2023, bicho vai pegar, hein. Estamos com bastante touros novos. Bastante coisa para mexer. E vamos lá, vamos adentrando. Essa estrada aqui foi feita também nova para o caminhão passar. A gente fez aqui, ó, um passador para o caminhão. Ficou bom o sítio, Cupim? Ficou. Ficou melhor do que o ano passado? Ah, o pastão de um metro e meio de altura está melhor. Galera, olha só. Quantos bois vocês acham que cabe aqui? Pastão bem alto, bem bonito, todo formado. Olha só. Já nasceu ali o capim. Bonito. A água aqui no jeito. Vamos desligar a bomba aqui. Estourou um cano. Nós vamos ter que arrumar. Vamos desligar a bomba aqui. Olha só que bonito que está. Opa. Não deu para desligar. O orça. Pronto. Desligado. Aqui a arena está desmontada, mas o cupim já vai para o saco. Estão na hora que a gente chegar. Capim, capiaçudo, todo no jeito. Olha como que a grama cresceu, hein, Cupim? Bonita, né? Ficou bom, né? Formou tudo ali. Formou tudo aqui, ó. A gente queria que crescesse a grama. E hoje a gente vai para o outro sítio trocar os bois. Trazer os bois aí tocados. Então acompanha, já vai dando like. A cerca do capim, capiaçudo está aí, ó. Feitinha. A arena está toda cheia de grama, mas a gente vai tirar essa grama. Vai passar a grade e vai buscar os bois para nós mexer com todos os rodeios. A gente está deixando lá agora para o sítio e já buscar os bois, né, Cupim? Isso aí. Trazer o boiado. Olha só como o capim formou aqui, ó. Esse capim eu queria que formasse para segurar toda a grama, para a água não lavar, não sair fora. E deu tudo certo. Cupim colocou um pau aqui no choque alto. Fez um corredor para os bois entrar, Cupim? Fez um corredor aí, para a boiada entrar por trás agora, né? É, galera, ó. Nós vamos ter que fechar a frente, né? No fundo. Corredorzão. Corredorzão aqui, ó, bruto, para os bois entrar, ó. Então agora a boiada vai vir por aqui, por trás desse corredor. E aqui fica um corredor para nós passar também com os animais. Cavalo, com charrete, por trás aqui. Aqui tem mais pasto, pasto bem bom, que é o Tifton, formado 100% para tour de rodeio. Você pegou o alicate? Pegar lá. Aí, ó. Tifton. Vai lá dar um pulo para pegar o alicate? Tifton para tour de rodeio. Então, assim, o sítio está bem preparado, bem bonito. Vocês dando uma volta no tour pelo sítio aí. E a casa está quase pronta, não está totalmente pronta, mas já colocamos água, energia. Então, assim, vai ser bem bom. E é isso, galera. A gente vai lá buscar os bois. Espero que você esteja gostando. Dá o like, se inscreva no canal. E bora trabalhar com touros de rodeio. Vou mostrar para vocês aqui a... Como é que ficou a sede. Ah, perguntando... E a casa? Como é que está? A gente vai mostrar. Porque... Não vou mostrar por dentro da casa, né? Vou mostrar por fora. Aqui, ó. Toda cerca. Ficou aqui. Em volta para os bois. Aqui já vai ser o quintal da casa. A gente está montando a casa. A casa já está toda iluminada. Você precisa ver de noite isso aqui. Colocamos refletor. Colocamos refletor lá em cima, lá, ó. Para a casa. Oi. Deve estar lá em cima, lá do... Da... Da sacada. Colocamos refletor. Plantamos grama aqui no quintal. Ainda a grama não está 100% pega. Tem umas ervas daninhas aí chegando. Mas ficou boa. Eu não vou mostrar lá por dentro da casa agora. Eu quero fazer um vídeo de noite aqui para vocês verem. Como é que ficou. Aqui a gente vai deixar um espacinho para o quintal. Para plantar as coisinhas também em volta. E está ficando chique, galera. Chique demais. O sítio só é nosso. A gente foi projetado para boi de rodeio. Então a gente gosta. Então a gente vai buscar os bois. E vamos trabalhar aí. Com o que a gente ama, né? Então pegou o pau aqui para pôr o choque. A castanha está toda aqui, ó. Ah, eu não achei. Nossa. Ah, mas é que me pisou. Aqui, ó. Não, mano. Sentei. Aí, mano. Passei de um lado. Aqui, ó. Tirar da isma na perda de elas, castanha. Silo também nós fizemos aqui. Quanto silo tem aqui, carreta de silo, Cupim? 10 carreta. Tem 10 carreta de silo ali. Preparada para os bois de rodeio. Então assim, galera. Tudo organizado. Tudo preparado para a gente poder trabalhar com os bois de rodeio esse ano. E aí a temporada vai começando agora. Já começou. E vamos trazer os boisão para cá. E vamos trazer os boisão para cá. Que o bicho vai pegar. Silo de rodeio zordã. Preparado. E o que mais é importante é esse capim, galera. Que ele tem muita proteína para a vaca de leite. Imagina para todos os rodeios. O tanto de proteína que vai ter aqui, ó. 100% tífto formado. Deu trabalho, né, Cupim? Ah, deu, né. Mas compensatório demais, né. A gente conseguiu. E hoje a gente trabalha corretamente. Vé do passo. Deu tudo certo aí, ó. Para estar trabalhando dessa forma. Que a gente aprendeu a trabalhar. Que a gente gosta do que faz. Bora lá, bora lá. Seguinte. O sítio é esse. Sonho nosso. Agora falta o quê? Boi. Então a gente vai buscar os bois. Aqui é o piquete onde os bois vão entrar. Então a gente já colocou o choque aqui para eles virarem aqui. E a gente vai subir aqui, ó. Nessa estradinha. E vai lá na outra propriedade. É aí que o bicho vai pegar. Nós vamos trazer os dois boisão nelório para engordar também, né, Cupim? Bora. Isso aqui vem. Não sei se vem fácil, não. É. Tocar no curral é difícil, imagina. É. Não, aqui eu acho que sair ele sai. Por causa do... É mesmo ele sair esse pastão aqui mesmo. Não tem que pegar isso daqui mais, né? É. O problema que saiu para o caboiado ele sai. Porque vai vir aqui em cima. Aqui é funilado, né? Aí fica um de lá de baixo lá. E tentar tocar ele, esperar ele entrar. Você recebe muitos pedidos, Cupim? Ah, isso é bastante, hein? Aí, ó. Ah, achei aqui. Feliz vídeos, desejo aniversário, segunda-feira. Colocar na TV para ele. O nome dele é Luiz Felipe Rayane Santos. A Rayane Santos pediu para mandar um feliz aniversário para o filho dela, Luiz Felipe. Que ele vai fazer aniversário segunda-feira. E aí é uma surpresa. Então, Luiz Felipe. Um feliz aniversário do Carlos Verdun. E também do nosso amigo, Cupim Gerente. Feliz aniversário, Luiz Henrique. Felipe. Luiz Felipe. Deus te abençoe, meu irmão. Aí, ó. Muita saúde, muita paz. Que você cresça e seja um cowboyzão igual a gente. Muito experiente. Muitos trabalhadores. Beleza? Então, um feliz aniversário para você, meu amigo. Salva de palmas aí, Vitor. Top, né, galera? Então, vamos continuar o serviço. Porrei em nada, né? Deve ter ficado um pouquinho para trás lá. Porque foi quando o Gordinho montou. Ô, o Gordinho deu um trabalho aqui, Cupim. Ô, ele é bem demais, ele fala que ele é peão, ele não gosta que fala. Mas eu vou te falar para você, velho. Nossa senhora. Vamos boizão aí. Eu estava pensando, pô, um clero na vacada, hein, Cupim. Levar. Levar o imperião louco lá para enxertar uma vaca também. Fazer um filho dele, porque ele é máquina, né? É top, hein. Aí, galera, os touros ficam aqui, ó. Fantasia, império, boi novo. E a gente vai ajeitar eles para vedar esse pasto. A traga de sogra está ali. Está nascendo vários biseus nossos. E vamos trabalhar nossos projetos aí. Ô, eu gostei da aguinha, hein, cara. Quase na jandiela. Agora... É uma máquina, enfim. E nós não tinha nenhuma manga larguinha que andava assim. É boa, mas é boa. Deixar uns dois dias ela descansar. Você acredita que foi nós que andamos no primeiro dia na cidade mesmo? Foi. A Moreira falou assim que só tinha passado duas vezes lá na charrete. Nunca foi na charrete. Nunca tinha ido passando na cidade. Ô, ela é muito inteligente, mano. Na cidade nós está andando como se ela estivesse andando já. Eu vi que ela se estivesse andando de carro. Na rodovia, né, pois é ela. E outra, é... Nós vamos catar ela, cortar toda a crina dela, porque a rodo de charrete põe em crina. Ah, mas a crina dela está bonita, né. Mas ele enrosca na quareira, não é ruim? Ah, eu não cortaria, não. Não. É bonita demais a crina dela. Bonita. Está lisinha. E aí a turma falou para nós largar, colocar as charretes nas argolas do mangote. Mas a gente não coloca por causa de virar, né, Quintos? Explica para a turma. Como que é? As argolas, as rédeas nos mangotes. Ah, é. É, porque a hora de virar, costuma puxar muito fechadinho, né. É. Como é um animal que está prendendo, aí nós vira ele meio... Aí ele vira o pescoço inteiro, entendeu? Virar aberta a rédea, porque ele nunca... É, terceira vez, quarta vez que não foi na charrete. Então, assim, aí a gente põe a cela fora do mangote para poder puxar e fazer ele virar inteiro. Porque se coloca assim, ele vira com o pescoço curto. E aí não consegue virar direito. Olha a aguinha ali. Chegamos. Nossa, vamos para enxertar, Cupim. Fazer um filho dela, então. Bora. Olha só. A aguinha aí, galera. Bem boa, hein. Pequenininha. Olha o zangão. Zangão do gordinho. E, Cupim, ele gostou dela, hein. Olha, e ela está no cima, não está não? Será que é hoje? Ah, tá. Ah, tá. É, galera. Quem quer que nós coloque os eus aí para enxertar a aguinha nova? Comenta. Cupim, vai levar todos os bois? Vai. O bom seria, mas eu não sei se leva esses dois bois brancos, não. Vai os bezerros, tudo? Vai fazer o quê? Tem nove, vai ter dez boi de rodeio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez, onze. Se caso você achar que o boi não vai, aí ficar os dois boizão, o resto vai, só os dois boizão. Então, aí trabalha o boi mais novo, o branco. E o bezerro? Olha o bezerrinho de novo. Ah, você que sabe. O bezerro novo não dá, você não come quase nada, né? Mas é bom comer lá. Não, é que saudade. Viu pra mim, assim, bater lá o passo, aproveitar que chovendo, o passo tá bom demais lá. Não, que lindo. Vamos deixar vedado aqui. Dois boi brancos. Tem que levar o do gordinho também, né? É, do gordinho também. Vamos largar isso aqui, né? Que dois boi aqui, no mais ou menos, vai mudar no... Tem que fazer uns vermicos nele fortes mesmo. Vou abrir, fazer um arapuca, vou pegar eles ali na piquete. Mas deixa eles aí, porque esses boi usam branco, galera, pode vender, e eles vão ser bem brabo. Chega lá, vai atrapalhar o nosso manejo do rodeio, não vai querer montar, não vai conseguir por causa dos boi. Vai ficar nervoso. Bom. Mas já vai tocar tudo, os bezerros vai também. Só deixa o doiboi. Os bezerros não vai comer nada lá, o passo tá muito bom lá, eu quero que o bate. Então já vamos sair aqui, só desligar o choque e já vazar. Pessoal, é o seguinte, é aqui que a gente vai abrir, ó. É... Vamos abrir a cerca aqui, porque ali é o pasto do vizinho, nós vamos atravessar aqui do lado. E ali embaixo, lá onde tá o carro lá, é o sítio que foi o nosso. Então a gente... Nossa, uma pena de gavião. Nossa, uma pena de gavião. Que bonito. É de urubu. Vou colocar aqui a pena. Vou colocar aqui no meu cavalo, que ele gosta. Pena branca. Ah, aqui não vai. Preciso colocar nisso. Vamos colocar aqui uma pena pro meu amigo. Pronto. Ficou bonito. Aí galera, a gente projetou isso aqui há muitos anos. Que era vontade de fazer isso. E a primeira vez que tá acontecendo. Já pensamos em fazer isso, passar com o gado aqui. Já faz uns três anos que não queria abrir essa cerca e passar. Hoje vai dar certo. E vamos lá. Abrindo a cerca. Passar com esse gado aqui pesado. Galerinha, é o seguinte. Os dois bois nelora. Um nós não os vamos levar. Foi decisão unânime da equipe. Nós estamos tomando decisão junto. Então a gente trabalha junto e tem que decidir junto, né? Exatamente. Não vamos levar porque ele é brabo. Só vamos levar os dez touros de rodeio. E os biseu também. Porque os biseirinhos compensam comer um... Um pachimbão. E aí nós vamos tocar. Essa boiadona. Lá para o sítio sonho nosso. Eles vão comer só tifton. Capimbão de qualidade. E vamos lá. Isso é o serviço. É o boi Itaí. Muitos touros para montar. Qual? É, ele não está muito bancando não. Mas também não sei se está 100%. Ah. Deixar ele parado então. Aí galera que legal. Bonito a boiada. Vamos filmar para o Instagram. Segue a gente no Instagram lá. Se quiser seguir a gente no Instagram. No YouTube. Carlos Zordano. Tudo de rodeio. Boiada vamos? Oi. Oi. O boi está correndo já aqui. Vida boa. Olha como que gosta. Pastão novo. O problema é que ele dá um peguinho. Brigadinho agora. Quer deixar ele dar uma... É. Deixa eu dar uma brigadinha no pasto. Nossa, tem que pôr a caixa d'água lá. Pôr a caixa d'água lá no outro sítio. Ah, dá para pôr o boi agora, viu? Nós vem com a caixa d'água lá de casa. Ah, verdade. Vou duro enterrar a mangueira de novo. Ah, não é pouca coisa. Tem que cavucar de novo e enterrar a mangueira. Mas dá para pegar ela do lado da casa, não dá? Não, dá para fazer... Eu falo pegar da caixa d'água. Então, olha. Ah, mas pegar da caixa d'água vai ser por onde? Porque dá para fazer ela de boia, entendeu? Não precisa ficar enchendo toda hora. O cara só enche a caixa d'água grande. Então, mas... Mas por onde que pega da caixa d'água? Vai ter que cortar. Cortar a parede? Ou sair por fora do banheiro. Pôr a torneira lá. Pôr um T lá naquela torneira que você abriu, sabe? Sair por lá. Bora que os boizão não vai brigar, não. Galera, fico filmando tudo para vocês, para vocês verem que a gente fazia muito corte. E às vezes vocês acham que é muito fácil o nosso trabalho. Graças a Deus é bom o trabalho, fácil. A gente gosta, mas... Sem corte, vocês vão ver como é que o nosso trabalho. Solidão, vamos. Os bois já estão indo, vai sair no bico lá do pasto, lá embaixo. E entrar no sítio só é nosso. O vídeo é cumprido, mas a lida é boa. Então, vocês vão vendo a lida do gado aí. Como é que funciona. Solidão, vamos. Solidão. Vai. Chutou o cara de solidão, porque ele é preguiçoso. Olha, o Praga do Sogra está aí, o Velho Barreiro. Está todo mundo. Bora. Vamos, vamos, vamos. Cupinho está lá em cima na cabeceira. Vai, boi. Vamos, vamos, vamos. Quero pegar esse boi para andar, hein, galera. Boré. Ô, solidão, vai. Solidão, vamos. Vai, 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 vai. Aô, vamos, vamos. Vamos. Vai, Barreiro, vamos. Corral, vamos. Vamos, vai, vai. Ô, Barreiro, vamos, pé. Ô, vai. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ô, vamos. Vai. Vamos. Vamos, vamos. 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 Vai. Vamos. Ai, waż. Solidão. Vamos. Avo. Olha. Olha. Solidão. erel. Vai, vai, vai. Vai! Vamos! 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 Vai pro sogro! Olé! Praga de sogro! Vamos! Olé! Olé! Fantasia! Vai! Vai! Vamos! Fantasia! Olé! Olé! Olha lá, galera! Vai sair lá no bico! Agora é hora dele sair! Espera! Vamos! Olé! Vê se você desce na estrada! Porque aí nós vamos usar toda vez na estrada mesmo! Olé! Vamos! 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 Espera! Olé! Espera! Olé! 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 Oi! Ah! Uau! Curral! Bora! Uau! Oi! Ah! Uau! 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 É o boi! Uau! Fantasia! Solidão! Uau! Solidão! Uau! Vai barreiro! Vai barreiro! Vai barreiro que não pode passar! Uau! Curral! Vamos! Uau! Praga de soga! Coré! Uau! Barreiro! Uau! Vamos! Solidão! Vamos! Solidão! Uau! Uau! Ah! Vamos! Curral! Vamos! Sub-zero! Bora! Vai! Uau! Praga de soga! Vamos! Uau! Corral! Uau! Corral! Uau! Coré! Com o brasileiro! Vai! Vai! É barreiro! Vamos! Corre! 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 É complicado! Corre! Corre! Se ele pula cerca lá! Corre! 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 Barreiro Oh, ué, Barreiro Oh, ué, Barreiro Oh Ah Vai Barreiro Oh, ué Bah, ué, Barreiro Bora Bora, Praga Bora, vai for Ô, Barreiro vai na frente chamar lá pra eles verem que tá aberto, eu seguro aqui. Galera eles não sabem que lá é aberto vamos dar um pouco de trabalho vai lá buscar o praga, tomara que o praga não pula certo o barreiro, barreiro vamos, 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 vai, aconteceu que nós não queria, ele ganhou a largada, só pra virar aqui seco, eu vou lá Uou 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 Tá louco Bahir Bahir Uou Bahir Uou Uou Aí Segura my Aj 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 Jestein klanosig O Aj Aí galera Tem que entrar ali no jeitinho Será que vai entrar lá Tomar que vira Vira lá Cupi tá subindo lá Vou tá subindo Se quero vai Carter Vám Ô Vá Vám 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 Mas ele já entrou Galera, o boijão já entrou Entrou no pastão, Cupim Não pulou nada, ninguém, né? Olha a coisa bonita Boiada entrando Dá um zoom lá, editor Boiada entrando no pastão novo Vai Deixa eles quietos agora Praga e sogra já foi lá no choque Olha o praga e sogra, dá um zoom lá, editor O que ele vai aprontar? Acho que nada Já conheceu o ambiente Filma o praga e sogra lá, editor Dá um zoom Ainda bem que tem o corredor Entrou no corredor, praga Vai pro rodeio já Galera, agora eles vão conhecer o território Os espaços, olha lá Tá no fantasia, um zoom lá na frente Vai lá, editor Eles vão conhecer tudo agora Vai saber que tá na arena Que bonito o passarinho, hein? O boizão no jeito Soltando a boiada No sítio novo, pasto novo Pão de qualidade Bom, top né galera Chique, chique, chique Vocês acharam que deu trabalho? Eu achei que mais ou menos Não muito Filho de um boiado Não é fácil não Mas foi bom Muito serviço Muito trabalho não Foi bacana Pra quem não sabe O comportamento da boiada Quando entra no pasto novo É rodar tudo Então eles estão todos agitados Pode olhar lá Eles vão rodar toda a cerca Pra ver onde sai Onde não sai Pra reconhecer o território Porque o gado é territorialista Então ele vai andar tudo Fica vendo os boiados Andando tudo aí Que legal A sogra tá lá dentro da arena Já, conhecendo a arena Os boiados já estão aqui no mato Dentro do mato Já sai tudo aqui Vocês querem saber onde vai Onde não vai O pasto novo Tem cerco Tem choque Olha que legal Eles estão gostando E essa área E essa área aqui é 100% Pra tudo de rodeio Tem a mata Tem o pasto de qualidade A arena Esse é top Galera, vou mostrar pra vocês Como eles gostam daqui E aqui é a área de convivência deles É o mato Pra eles se coçar Olha o império lá se coçando Eles adoram aqui por causa disso Olha o império coçando O que acontece? O boi tem muita energia, galera Então ele precisa brincar Precisa correr Precisa se coçar Então as árvores aqui É planejada pra isso É uma área de descanso Onde ele vai se coçar Onde ele vai Gastar a energia deles Vai esfregar o chifre Tá vendo? Isso é uma área Olha lá Um do lado Do outro E aí Você Você traz pro boi Toda O descanso que ele precisa Necessário Toda Toda Ele descarrega toda a energia Que ele tem aqui Porque ele é o atleta O boi de rodeio Então ele fica esperando Então toda a energia Ele descarrega aqui Nessas árvores E tendo um bom estar do animal Coisa mais linda do mundo Vou até filmar Olha o imperião aí Bonito Tá manso agora Aí galera Olha só A docilidade dos animais A mancidão A gente com eles Do conforto que eles têm Isso é uma área de descanso Dos bois nossos Os que são bem tratados Isso é os bons tratos Bons tratos não é só tratar Bem da ração Bons tratos É projetar pra eles Um bom Um bom Sustento Um bom local Que eles possam Descansar E Que eles possam Se articular E Gastar essa energia Tanto que eles têm Olha que legal Ah ele tá com cheio De capim No meio dos dedos Tá cheio De capim No meio dos dedos Tá mancando Olha o velho Barril lá Vamos ver se ele vai Nascer Ele tá cheio De capim No meio dos dedos Pode ser isso Cupim Você viu né Que os bois aqui Eles sentem bem Tem as árvores Pra coçar E o bom estar Não é só tratar do animal Tem lugar pra eles Pra eles ficarem Bem aconchegantes Aqui é o paraíso Aqui é o paraíso Galera Tifton Aqui esse aqui Também coçando Bom Então é isso Galera Agora é tudo controlado Vamos deixar eles quietos Aqui que eles vão Territorial Vão andar bastante E aí agora Eles vão se acarmar Os nervos E é isso Missão cumprida Os bois estão em casa E agora é só montar Na gerente Só rodeio Então Bora molecada Que nós vamos fechar os bois Que o bicho vai pegar aqui em casa Vamos que vamos Tamo junto Muito like Muito vídeo E até o próximo vídeo Show de rodeio Vai começar Se inscreva no canal Deixa o like Se você gostou desse vídeo Comenta Que a gente traga mais vídeos Pra vocês Até o próximo Galera Um abraço E vamos curtir a natureza Fazer o que a gente ama Valeu Tchau 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 Tchau